A vara de execuções penais do Distrito Federal negou o pedido do deputado federal Paulo Maluf para cumprir pena em prisão domiciliar. O pedido de prisão domiciliar humanitária foi apresentado pela defesa do deputado no ano passado, logo após ele se entregar à Polícia Federal em São Paulo. Os advogados alegavam risco de vida na cadeia razão de graves problemas de saúde. O juiz reconheceu as doenças, mas afirmou que elas podem sim ser tratadas no sistema prisional. Atualmente, Paulo Maluf está na Papuda, em Brasília. Ele foi condenado no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro e preso após determinação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal.